Mãe de Brasil, o rei do Xote Quando a solidão aperta, aí já era Estou saindo de São Paulo, lá no Copela Estou aqui na rua do Filho, logo de embaixão Rumo a Goiânia, coração na mão Eu sei que ela me espera Mas em Brasília eu vou te procurar Eu te procuro, você não está Eu vou pra Goiânia Preciso te encontrar Mas em Brasília eu vou te procurar Se eu te procuro, você não está Eu vou pra Goiânia Preciso te encontrar Alô Goiânia Estou chegando por aqui Ao encontro da minha linda Goiânia Que mora aqui Alô Goiânia Lá que não saio mais Levecei o chão Goiânia Goiânia E pra São Paulo Eu não volto mais Oh, saudade de Goiânia Na rodovia, louco de paixão Rumo a Goiânia, coração na mão Eu sei que ela me espera Mas em Brasília Mas em Brasília eu vou te procurar Se eu te procuro, você não está Eu vou pra Goiânia Eu vou pra Goiânia Preciso te encontrar Alô Mais Oh, trechonado, senhor O seu Mike Brasil ao vivo Agora no volume 3 Má de Brasil O rei do chote Oh, 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 oh park Brasil Me lembra aquele dia que a gente se conheceu Foi só um bate-papo, entre nós aconteceu Fiquei observando como você me olhou De repente o meu coração disparou Mas foi combinado pra gente se encontrar Mas tudo foi por acaso, como acreditar Um impacto perfeito pra uma história de amor Não rolou nenhum beijo Mas você me deixou Apaixonado Apaixonado Parece magia Por mais que eu não queira Só penso em você Apaixonado Apaixonado Eu conto os dias As horas e os segundos Pra poder te ver Me lembra aquele dia que a gente se conhece Se conheceu Foi só um bate-papo, entre nós aconteceu Fiquei observando como você me olhou De repente o meu coração disparou Mas foi combinado Mas foi combinado pra gente se encontrar Mas tudo foi combinado Mas tudo foi por acaso Apaixonado Apaixonado Parece magia Parece magia Por mais que eu não queira Eu penso em você Apaixonado Apaixonado Eu conto os dias As horas e as horas As horas e os segundos Pra poder te ver Amor, paixão Você vai que Brasil ao vivo, hein Se você gosta de forró Então tome Vem dançar forró Chora, chora A minha vida tá bombando Depois que tu foi embora Chora, chora Um pouco do que eu passei Tô te devolvendo agora Mike Brasil O rei do chote Se é Mike Brasil O rei do chote Eu sofri, chorei Pensando em você E quando eu te ligava Tudo pra me atender Fora de destruir O meu coração Você me fez desprezo E me vê na produção Fui fechado Pela força do amor Lançamento informal Que seu tempo já passou Longe de você Eu não tenho problema Porque meu coração Já está em outro esquema Chora, chora Não adianta Não adianta vir chorando Só depois que tu foi embora Chora, chora Chora, chora O palco do que eu passei Tô te devolvendo agora Esse é Mike Brasil Eu sofri, chora, chora Pensando em você E quando eu te ligava Tudo pra me atender Parar de destruir O meu coração Porque me fez desprezo Hoje eu vi na produção Fui fechado Pela força do amor Lançamento informal Que seu tempo já passou Tô longe de você Eu não tenho problema Porque meu coração Já está em outro esquema Não adianta vir chorando Me pedindo pra voltar E quando eu te liguei Tu não quis me escutar Não venha me dizendo Que você me ama agora Porque meu coração Está doendo agora Chora, chora, chora A minha vida tá bombando Depois que tu foi embora Chora, chora Um pouco do que eu passei Tô te devolvendo agora Chora, chora A minha vida tá bombando Depois que tu foi embora Chora, chora Um pouco do que eu passei Tô te devolvendo agora Ô paixão É que o Brasil é o vivo O rei do chote Ô paixão Mãe de Brasil O rei do chote E quando a gente toca Mulherada fica louca Louca pra beijar na boca Tá louca Quando a gente toca Mulherada fica louca Luca pra beijar na boca Eu disse quando a gente toca Mulherada fica louca Louca pra beijar na boca Olha essa batida E essa pancada Oi aqui o Brasil Tô sacudindo a mulherada E venha no swing, no meu xotão Mas que Brasil tá balançando a multidão Olha essa batida, segura essa pancada Mas que Brasil tá sacudindo a mulherada Venha no swing, no meu xotão Mas que Brasil tá balançando a multidão Ninguém vai ficar parado A galera tá chegando, tá curtindo o swing Eu fico olhando daqui A catinha tá dançando, o novo suco vai sair Eu disse quando a gente toca a mulherada Fica louca, louca Pra beijar na boca Quando a gente toca a mulherada Fica louca Louca pra beijar na boca Quando a gente toca a mulherada Fica louca Louca pra beijar na boca Quando a gente toca a mulherada Fica louca Louca pra beijar na boca Ô solinho descarado, hein Ai que Brasil, rei do xote Agora no volume 3 Ao vivo Quando a gente toca a mulherada Fica louca pra beijar na boca Olha essa batida Segura essa pancada Mas que Brasil tá sacudindo a mulherada E venha no swing Do meu soltão Mas que Brasil tá balançando a multidão Ninguém vai ficar parado A galera tá chegando, tá curtindo o swing Eu fico olhando daqui E quando a gente toca a mulherada E quando a gente toca a mulherada Fica louca Louca pra beijar na boca Quando a gente toca a mulherada Quando a gente toca a mulherada Fica louca Louca pra beijar na boca Com o Mike Brasil, o rei do xote A rocha Segura a mulher Mãe que Brasil O rei do xote Vai que Brasil Aqui Brasil Vai que Brasil Sucesso Não rolou, fica dizendo por aí, que está de novo amor Só que a realidade é outra, em seu pensamento eu estou E mesmo teu comigo assim, se entrega, fingindo Sobra a mostra que ele te dá prazer, se liga Oh baby, o teu futuro eu já consigo prever Se entrega, fingindo, sobra a mostra que ele te dá prazer Me ouça, me escuta, quem você ama está cantando pra você Pra que falar que é o fim, se você sabe que não acabou Vou ver se arranja outra desculpa, porque essa não rolou Fica dizendo por aí, que está de novo amor Só que a realidade é outra, em seu pensamento eu estou Se entrega, fingindo, sobra a mostra que ele te dá prazer Se liga, oh baby, o teu futuro eu já consigo prever Se entrega, fingindo, sobra a mostra que ele te dá prazer Me ouça, me escuta, quem você ama está cantando pra você Se entrega, fingindo, sobra a mostra que ele te dá prazer Se liga, oh baby, o teu futuro eu já consigo prever Se entrega, fingindo, sobra a mostra que ele te dá prazer Me ouça, me escuta, quem você ama está cantando pra você Ei, 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 ei Essa gatinha tá doida, vou te ensinar a dançar Se você quer aprender, pode chegar Essa gatinha tá doida, doidinha pra dançar Se você quer aprender, vai que Brasil vai te ensinar Rebola que nem papai, ela rebola que nem papai Ela rebola que nem papai, que nem papai, que nem papai Ela rebola que nem papai, rebola que nem papai Ela rebola que nem papai, que nem papai, que nem papai Ai que Brasil, rei do short, hein? Essa gatinha mais gostosa e interessante do Brasil O rei do short, rei do short Essa gatinha tá doida, vou te ensinar a dançar Se você quer aprender, pode chegar Essa gatinha tá doida, doidinha pra dançar Se você quer aprender, vai que Brasil vai te ensinar Ela rebola que nem papai, rebola que nem papai Oh, sucesso maior Quem sabe dança, quem não sabe só balança Isso é Mike Brasil, volume 3 O rei do short Mãe de Brasil, o rei do short Mãe de Brasil, o rei do short Eu passei toda minha vida dependente a ti Só que na verdade você me pisava Só me maltratava, machucando esse meu coração Mas com o passar do tempo eu resolvi mudar Observando você, resolvi investigar Quando eu me dei por conta, você estava com o outro Quando eu me dei por conta, eu fiquei bem louco Como é que você pode machucar assim? Agora eu descobri, eu não quero nem saber Pode ficar com ele, pode desaparecer Chorei quando você me humilhava Chorei quando você me maltratava Chorei, porque eu te amava tanto Chorei quando você me humilhava Chorei quando você me maltratava Chorei, porque eu te amava tanto Você é Mike Brasil, vivo O rei do short Falando de amor Eu passei toda minha vida dependente a ti Só que na verdade você me pisava Só me maltratava, machucando esse meu coração Mas com o passar do tempo eu resolvi mudar Observando você, resolvi investigar Quando eu me dei por conta, você estava com o outro Quando eu me dei por conta, eu fiquei bem louco Como é que você pode machucar assim? Agora eu descobri, eu não quero nem saber Pode ficar com ele, pode desaparecer Chorei quando você me humilhava Chorei quando você me maltratava Chorei, porque eu te amava tanto Chorei quando você me maltratava Chorei, porque eu te amava tanto Chorei quando você me humilhava Chorei quando você me maltratava Chorei, porque eu te amava tanto Chorei quando você me humilhava Chorei quando você me maltratava Chorei, porque eu te amava tanto Oh, paixão, eu vivo pra você Oh, rei do chote Mãe de Brasil, o rei do chote E quando eu chego no forró A mulherada fica doida Doida pra dançar Bebe e enche o copo Até derramar E quando vai ficando tarde A mulherada toda some Some pra beijar Nessa brincadeira só não topa ou não topa Eu também quero entrar É nesse balo que eu vou É nesse balo que eu vou Beber com meus amigos e dançar com meu amor É nesse balo que eu vou É nesse balo que eu vou Beber com meus amigos e dançar com meu amor É nesse balo que eu vou Que eu vou Beber com meus amigos e dançar com meu amor É nesse balo que eu vou É nesse balo que eu vou Beber com meus amigos e dançar com meu amor Chame sua gatinha pra roda no salão Falou cidadania, rebolando até o chão Se a beca não vitinho e não tem erro não Esse é esse balo que é bom É nesse balo que eu vou É nesse balo que eu vou Beber com meus amigos e dançar com meu amor É nesse balo que eu vou É nesse balo que eu vou Beber com meus amigos e dançar com meu amor E quando eu chego no forró a mulherada fica doida Doida pra dançar Bebe e enche um copo Até derramar E quando vai ficar no tarde a mulherada toda some Sou um homem pra beijar Nessa brincadeira só não topa ou não topa Eu também quero entrar É nesse balo que eu vou É nesse balo que eu vou Beber com meus amigos e dançar com meu amor É nesse balo que eu vou É nesse balo que eu vou Beber com meus amigos e dançar É nesse balo que eu vou É nesse balo que eu vou Beber com meus amigos e dançar com meu amor É nesse balo que eu vou É nesse balo que eu vou Beber com meus amigos e dançar com meu amor Ô, sucesso bom, se você gosta de forró, moleque Tome, tome, Mike Brasil, forró um e três Por isso eu não vou, eu não vou, não vou chorar Por isso eu não vou, eu não vou, não vou chorar Mike Brasil, o rei do chote Mike Brasil é o vivo Falou-me três E olha, que quando eu chorei por você E você nem pra perceber o quanto eu te amei Você brincou com os meus sentimentos Te dei amor todo momento, mas você nem notou Eu só liguei pra dizer que entre nós acabou Eu quero falar também, que o nosso amor já morreu Aqueles beijos que eu te dei, por favor esquece Mas vou dar meu carinho, para alguém que merece Por isso eu não vou, eu não vou, não vou chorar Por isso eu não vou, eu não vou, não vou chorar Por isso eu não vou, eu não vou, não vou chorar Por isso eu não vou, eu não vou, não vou chorar É Mike Brasil, o rei do chote E olha, que quando eu chorei por você E você nem pra perceber o quanto eu te amei Você brincou com os meus sentimentos Te dei amor todo momento, mas você nem notou Eu só liguei pra dizer que entre nós acabou Eu quero falar também, que o nosso amor já morreu Aqueles beijos que eu te dei, por favor esquece Mas vou dar meu carinho, para alguém que merece Por isso eu não vou, eu não vou, não vou chorar Por isso eu não vou, eu não vou, não vou chorar Por isso eu não vou, eu não vou, não vou chorar É só paixão, ao vivo pra você Agora no volume 3 Mike Brasil, o rei do chote Música 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 Mike Brasil, o rei do chote Ei, rapaziada Você não presta, mas eu posso nem você, hein Mike Brasil, o rei do chote Volume 3 Música É, há quanto tempo eu vivi com você Eu só agora pude perceber Eu estou num beco sem saída É, o tempo passa e não volta mais Procurar outra eu não consigo mais Você é tudo em minha vida Eu te amo descarada Eu fico em casa e você na balada Curtindo com as amigas Curtindo com as amigas Mas toda vez é desse jeito Eu rasgo pinga nos peitos Pra curar essa paixão Rapariga, você não tem moral nem pra falar comigo Amar e seu defeito, esse é o meu castigo Meus amigos falam que eu sou covarde Eu tô fora Agora descobri que tu não vale nada Você faz amor com o outro toda madrugada E ainda chego em casa com essa cara lisa Eu te amo, rapariga Eu te amo, rapariga É, há quanto tempo eu vivi com você E só agora pude perceber, estou no beco sem saída É, o tempo passa e não volta mais, procura outra eu não consigo mais Você é tudo em minha vida Eu te amo descarada, eu fico em casa e você na balada Curtindo com as amigas Mas toda vez é desse jeito, eu rasgo pinga nos peitos Pra curar essa paixão Ah, barriga, você não tem moral nem pra falar comigo Amara seu defeito, esse é o meu castigo Meus amigos falam que eu sou covarte Eu tô fora, agora descobri que tu não vale nada Você faz amor com outro toda madrugada E ainda chega em casa com essa cara lisa Eu te amo, rapariga Oh, mulher bandida, faz isso não, mulher Isso é Mike Brasil, vem no short, vem no short Falou um e três Eu te amo Eu te peço Por favor Você é a minha paixão Verônica Verônica, não sai do meu coração Mike Brasil, o rei do short Oh, paixão Mike Brasil, o vivo Volume 3 Eu ligo pra você Você não me atendeu E eu Mandava uma mensagem Falava que te amava Você me desprezava Não sei o que fazer Como posso te esquecer Você mora perto de mim Não tem como fugir Esse sentimento Que se cresce a cada momento Isso se cresce a cada momento Isso se cresce a cada momento Eu te amo Eu te peço Por favor Você é a minha paixão Verônica, não sai do meu coração Oh, paixão Só vai que Brasil ao vivo É só pra se apaixonar Eu ligo pra você Você não me atendeu Eu Te mandava uma mensagem Falava que te amava Você me desprezava Eu não sei o que fazer Como posso te esquecer Você mora perto de mim Não sei como fugir Com esse sentimento Que se cresce a cada momento Isso se cresce a cada momento Isso se cresce a cada momento Eu te amo Eu te peço Por favor Você é a minha paixão Verônica, não sai do meu coração Oh, paixão Mike Brasil, rei do shot Ao vivo Mike Brasil, rei do shot Ei, eu sou o senso bom Essa é mais uma apaixonada Pra você curtir bem legal Simbora sim É Mike Brasil, rei do shot Pra que ficar Se tudo já se foi E aquilo que restou De mim você levou Eu ainda tinha paz Quando eu vivia Quando eu vivia aí sozinho Viajava e ia soltar Parecia um passarinho Você me prendeu Em seu coração Pra que ficar Se tudo se foi E aquele nosso amor Que ainda restou Ficaram só palavras Do nosso amor E ainda restou Ei, sucesso apaixonado É Mike Brasil O rei do shot É rei do shot É rei do shot Sei que já se foi Não vai voltar mais Vou embora com a paixão Destruir o meu coração Por favor Não volte Atrás Fica por aí Não volte Mais aqui Não olhe Pra Atrás Pra que ficar Se tudo se foi E aquele nosso amor Que ainda restou Ficaram só palavras Do nosso amor Que ainda restou Pra que ficar Se tudo se foi E aquele nosso amor Que ainda restou Ficaram só palavras Do nosso amor E ainda restou E ainda restou Aê, paixão demais Peça pros corações Apaixonados É Mike Brasil O rei do shot O rei do shot Mike Brasil O rei do shot Sempre que eu ando pela rua Eu olho na sua janela Eu vejo o seu olhar brilhando Como o sol de primavera Eu hoje estou arrependido De ter mandado ela embora A paixão bate no peito Meu coração vai pular fora Volta meu amor Vem comigo Vem me amar A dor que eu estou sentindo Não quero ver ninguém passar Ô Juliana Vem comigo Vem me amar Ô Juliana Hoje eu vou me declarar pra você Ô Juliana Eu estou arrependido Ô Juliana Vem correndo Vem ficar comigo Ô Juliana É Mike Brasil O rei do shot O rei do shot Sempre que eu ando pela rua Eu olho na sua janela Eu vejo o seu olhar brilhando Como o sol de primavera Eu hoje estou arrependido De ter mandado ela embora A paixão bate no peito Meu coração vai pular fora Volta meu amor Vem comigo Vem me amar A dor que eu estou sentindo Não quero ver ninguém passar Ô Juliana Vem comigo Vem me amar Ô Juliana Hoje eu vou me declarar pra você Ô Juliana Eu estou arrependido Ô Juliana Vem correndo Vem ficar comigo Ô Juliana Ô Juliana É isso o Zé Spon Bota pra quebrar no patrão É Mike Brasil O rei do shot O rei do shot Mike Brasil O rei do shot E esse é mais um sucesso pra você curtir E esse é nosso Bora Bora É isso o Zé Spon É isso o Zé Spon É Mike Brasil O rei do shot Ele é sol E o descarado É uma festa de forró E no meio da perboisada Ele se achava Se achava o cara Ele saia com o carrão Com dinheiro pra gastar Eu veio Daquela mulherada E numa festa de forró E no meio da perboisada Ele se achava Se achava o cara Ele saia com o carrão Com dinheiro pra gastar Eu veio Daquela mulherada, saia de dia e só volta de madrugada Com carro, voltado, cheio de gata Olha o barulho que fazia essa mulher Ela dançava na ponta do pé É uma aqui em Brasil que tá tocando o seu engão Toca aí, o som do paredão Olha o barulho que fazia essa mulher Ela dançava na ponta do pé É uma aqui em Brasil que tá tocando o seu engão Solta aí, o som do pancadão Olha o barulho, olha o barulho do Cevete Olha o barulho, olha o barulho do Cevete É, sucesso, amor Olha o som da guitarrinha pra você Por si Bora, bora É rei do shot É rei do shot No meio daquela mulherada, saia de dia e só volta de madrugada Com carro, voltado, cheio de gata Olha o barulho que fazia essa mulher Ela dançava na ponta do pé É uma aqui em Brasil que tá tocando o seu engão Solta aí, o som do paredão Solta aí o som do pancadão Olha o barulho que fazia essa mulher E o periguete, olha o barulho, olha o barulho do chanete É sucesso, mano É sominho, descarado, meu patrão Essa é a guitarra do Mike Brasil pra você curtir bem legal É rei do short, rei do short Mike Brasil, o rei do short É meu patrão, essa é nossa É pra tocar em todos os paredões de som Bora! É Mike Brasil O rei do short, o rei do short Eu sempre fui apaixonado nesse amor bandido Estou sozinho, tô chorando, tô sofrendo, o nome proibido Quando eu passo pela rua, eu me lembro dela Estou sozinho, tô chorando, tô sofrendo, eu só penso nela Pode me bater, pode me xingar, mas eu não vou deixar E te amar, sei que vou sofrer, sei que vou chorar Estou pensando, amor, em te buscar Pode me bater, pode me xingar, mas eu não vou deixar E te amar, sei que vou sofrer, sei que vou chorar Estou pensando, amor, em te buscar É sucesso, mano Peça com os corações apaixonados Se for assim É Mike Brasil O rei do short, o rei do short Eu sempre fui apaixonado nesse amor bandido Estou sofrendo, tô sozinho, tô chorando, o nome proibido Quando eu passo pela rua, eu me lembro dela Estou sozinho, tô chorando, tô sofrendo, eu só penso nela Pode me bater, pode me xingar, mas eu não vou deixar E te amar, sei que vou sofrer Estou pensando, amor, em te buscar Pode me bater, pode me xingar, mas eu não vou deixar E te amar, sei que vou sofrer, sei que vou chorar Estou pensando amor em te buscar Pode me bater, pode me xingar, mas eu não vou deixar E te amar, sei que vou sofrer, sei que vou chorar Estou pensando amor em te buscar Mike Brasil, o rei do do chote Sucesso bom, essa é pra dançar bem, cola a dinheiro Vamos dançar forró, aqui tem esse negócio que meu pé tá doendo não Dança assim mesmo, simbora, simbora Ei tchau, é rei do chote Avisa pra mamãe que eu tô no posto de gasolina Que bem do lado é a casa das primas Avisa pra mamãe que eu tô no posto de gasolina Que bem do lado é a casa das primas Diga, diga pro papai, fala que já vou Só tô fazendo aquilo que me ensinou Diga, diga pro papai, fala que já vou Só tô fazendo aquilo que me ensinou Vou desligar o celular, ninguém vai me encontrar Eu vou beber, vou curtir, vou parrear Vou desligar o celular, ninguém vai me encontrar Eu vou beber, vou curtir, vou parrear Dançando e batendo coxa, a mulherada pira A malucada bebe e joga a mão pra cima Dançando e batendo coxa, a mulherada pira A malucada bebe e joga a mão pra cima Dançando e batendo coxa, a mulherada pira A malucada bebe e joga a mão pra cima Dançando e batendo coxa, a mulherada pira A malucada bebe e joga a mão pra cima Banda essa forró, meu patrão É, foi que Brasil, o rei do chote, o rei do chote Bora, meu patrão, que eu quero vir Avisa pra mamãe que eu tô no posto de gasolina Que bem do lado é a casa das primas Avisa pra mamãe que eu tô no posto de gasolina Que bem do lado é a casa das primas Diga, diga pro papai, fala que já vou Só tô fazendo aquilo que me ensinou Diga, diga pro papai, fala que já vou Só tô fazendo aquilo que me ensinou Vou desligar o celular, ninguém vai me encontrar Eu vou beber, vou curtir, vou barrilhar Vou desligar o celular, ninguém vai me encontrar Eu vou beber, vou curtir, vou barrilhar Dançando e batendo coxa, a mulherada pira A malucada bebe e joga a mão pra cima Dançando e batendo coxa, a mulherada pira A malucada bebe e joga a mão pra cima Dançando e batendo coxa, a mulherada pira A malucada bebe e joga a mão pra cima Dançando e batendo doxa, a mulherada vira A malucada bebe e joga a mão pra cima Ei, sucesso bom! É rei do short, é rei do short Para o som ainda que eu quero ouvir Dançando, dançando, dançando Pode copiar que é sucesso Música 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 Chegou-te-dé 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal